E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo, UGESOFT! E tem jogo de graça esse final de semana, bora conferir? Ah, vamos nessa! Eu estou aqui no site da UGESOFT e o Riders Republic está de graça esse final de semana. Corridas em massa, competição em equipes, modos PVP, eventos e mais. Descubra tudo o que o Riders Republic tem a oferecer. E quem pode baixar? Eu não sei. Todo mundo de Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series. Series X e Series X. Porra, tudo isso? O jogo vai estar disponível do dia 10 de fevereiro até o dia 14 de fevereiro às 13 horas. Então não deixe de aproveitar. Eu vou deixar todos os links na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilha e se inscreva no canal. UGESOFT! De todo o povo brasileiro.